O Ceará fechou a contratação do Jô e no vídeo de hoje eu vou trazer detalhes sobre esse contrato e também informações do jogo de hoje contra o São Paulo, jogo importantíssimo da história recente do Ceará. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo aqui e recomende para muito mais pessoas e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado, bola, mais vídeos de Ceará. Então deixa o teu like que ajuda muito. Tanto para divulgar esse conteúdo aqui, tanto para o YouTube te divulgar outros conteúdos como este aqui, como conteúdos de Ceará. Hoje tem jogo importante, tu vai querer mais conteúdos de Ceará aqui no YouTube. Então já deixa o teu like, senão depois tu esquece. Eu sou o Dila e eu vou falar um pouco de algumas informações envolvendo o Vozão. Bom, a primeira notícia muito, mas muito triste que a gente amanheceu, que foi o falecimento do irmão do Richard Coelho, volante do Ceará. O irmão dele também era jogador de futebol, 19 anos de idade. Acabou passando mal durante o jogo e horas depois acabou falecendo. Com isso, o Ceará obviamente desconvocou o Richard Coelho do jogo e prestou a sua solidariedade à família. E eu também aqui deixo meus sentimentos à família do Richard. É uma notícia muito triste e ele acaba também desfalcando o Ceará porque acaba sendo desconvocado do jogo por uma obviedade. Ele vai ter que ir no velório do irmão dele e é um momento muito triste para a família. Então, obviamente, o jogador acabou sendo desconvocado do jogo. Ele tinha dado até coletiva de imprensa, falando até do título dele que ele não considera que ganhou com a Cate Paranaense, enfim. Então o jogador está fora do jogo. Uma notícia muito triste, novamente, meus sentimentos à família do Richard. Bruno Pacheco, fora do jogo. Ele não participou do treinamento efetivamente. Está na transição ainda. Deve aparecer contra o Fortaleza no final de semana. Deve jogar o Clássico Rei. Mas para o jogo do São Paulo, ao que tudo indica, fora do jogo. Ele não participou do treino, está fora do jogo contra o São Paulo. Então o Bruno Pacheco segue fora. Assim como o Lindoso e também o Rigonato, que nem apareceram no campo, seguem fora do jogo. Kleber teve lesão grau 3 constatada e também segue fora. Vai sair no último jogo, grau 3, está fora da temporada. O Kleber não joga mais. Mesmo com todos esses esfalques, eu vejo o Ceará com possibilidades consideráveis de passar. Para mim, o confronto está aberto. Com a vantagem que o São Paulo tem, eu daria chance de passar 55-45 para o São Paulo. Mas eu acho completamente possível que o Ceará vença o jogo em casa. Ele precisa vencer. Esse é o primeiro ponto. Precisa vencer. Aí se conseguir uma vantagem maior, já classificar, se não levar para pênaltis, enfim. Mas dá para o Ceará vencer o São Paulo. Não é nada impossível. É difícil. O São Paulo é um time bem competitivo. É um time que faz uma boa temporada em termos de competição, de chegada. É um time competitivo de fato. É difícil vencer o São Paulo. Mas é possível. O Ceará também é um time competitivo. Então, dentro do cenário brasileiro, são dois times competitivos. Então, dá sim para o Ceará vencer e avançar. Não é fácil. Se tu for apostar neste jogo, tá? Levando fé no Ceará. Tá afim de fazer uma aposta. Tu que já aposta. Tu que ainda não aposta. Tá afim de apostar. Faz o seguinte. Vai na 20bet. No link que eu estou deixando aqui no primeiro comentário fixado. Porque lá, a partir de R$50,00 e até R$600,00, o que tu apostar, tu vai ganhar 100% de bônus. Ou seja, tu vai ganhar o dobro, né? Tu vai apostar a R$50,00. Tu vai ganhar mais um bônus de R$50,00 para outra aposta. E hoje está cheio de jogo. Tem jogo do Real Madrid. Tem mais de jogo internacional. Então, se tu gosta de apostar, está afim de apostar, vai lá porque é uma grande oportunidade. Porque tu vai poder apostar no Vozão e ainda ganhar uma aposta do dobro de tu apostar para outro jogo. Então, vai lá e faz essa aposta. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Gosta de apostar? Curte. Ou está pensando em começar a apostar? Está aqui no primeiro comentário fixado. Não perde essa oportunidade. E como o Kleber se machucou, lesão grado 13, está fora da temporada, o Ceará já agiu rápido e contratou o substituto do Kleber. Que será o Jô, centroavante. Que teve a saída polêmica do Corinthians. Tem várias, várias questões. Não é a primeira polêmica da carreira do Jô. E eu não vou perder meu tempo falando sobre isso. Eu acho que todo mundo sabe a carreira do Jô e tudo que aconteceu já na carreira dele. Vou pensar aqui no fato, no contexto que pra mim foi uma boa contratação do Ceará. 35 anos de idade. Tem algumas características parecidas com o Kleber. Um centroavante de imposição física, de boa estatura. E acho que o Ceará não tem esse outro jogador no seu elenco. Dentro das possibilidades de mercado livre, pronto pra ali chegar a jogar. Acho que era a melhor opção que o Ceará tinha. Então, acho que foi uma boa contratação. O Ceará perde um jogador importante e busca um jogador com características físicas, pelo menos. E de jogo, de jogabilidade parecido. Um jogador mais experiente, mas também pro momento é bom pro Ceará. Porque o Ceará vai contratar um jogador, o contrato é até o final da temporada. Então não é, não vai fazer um contrato até os 40 anos do Jô. Tá fechando até a final da temporada. Se der super certo, o Ceará pode renovar ou não. Tanto faz. Então, o importante pro Ceará é ter essa substituição. Não perder essa característica de jogador no seu elenco. Então vai substituir, na minha opinião, muito bem. Eu acho que talento, qualidade, todo mundo aqui sabe que o Jô tem, né? O campeão da América. Olha os times que o Jô jogou ao longo da sua carreira. O City mandou boa sorte pro Jô no Ceará. Então é um jogador que tem, sim, qualidade técnica. Eu acho que isso não tem como negar do Jô, né? O cara que tem qualidade. A questão sempre foi ali um extra campo. Também o fato de ele estar com 35 anos de idade. Esse extra campo começa a pesar. Mas eu acho que, pelo menos o que a gente viu do Jô no Corinthians recentemente, pro final da temporada, pra ser uma opção do elenco do Ceará, com essas características, o Ceará perdeu com o seu do Kleber, tá de bom tamanho. E aí depois, pra próxima temporada, volta o Kleber. O Ceará não tá fazendo um contrato longo com o Jô. É um contrato pra terminar a temporada, pra não perder essa característica no elenco. O cara dessa característica, que tem um contrato de longo prazo com o Ceará, é o Kleber. Depois que ele se curar da lesão, ele vai estar pronto pra voltar pro Vozão. Então achei uma boa contratação, sim. Principalmente porque é pensando na temporada, até o final do ano. Então acho que o Ceará acerta. Mas enfim, o que que tu acha? Comenta aqui embaixo. Palpite pro jogo, pode comentar aqui, mas se vai apostar, vai lá na VintBet. Comentário fixo aqui embaixo. Muito obrigado por ter tido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.